Nesses dias nós fizemos uma matéria sobre o sorriso contagiante, né? Se o sorriso é contagiante ou não. E foi comprovado que sim, o sorriso contagia. Se uma pessoa estiver sorrindo no mesmo ambiente, outras vão sorrir sem nem saber por quê. E aí surgiu mais uma dúvida. Bocejar perto de alguém é contagiante? Se eu bocejar e uma pessoa estiver próxima, vai bocejar também? Por que ruímos tanto as unhas quando estamos nervosos ou ansiosos? Bom, para tirar essa dúvida, eu vim até uma clínica no consultório de uma psicóloga para a gente tirar essa dúvida, responder a sua questão. O bocejar é contagioso também? Roer as unhas, por que nós fazemos isso quando estamos nervosos? Vamos saber agora. Bom dia. Bom dia. Bom, estou chegando agora aqui no consultório da doutora Andréia, não é? Isso. E a nossa dúvida, doutora, é se o bocejar perto de alguém é contagiante e se roer as unhas pode causar algum problema na saúde, porque estamos nervosos ou ansiosos. Na verdade, o que causa isso? Bom dia. O bocejar, ele é contagiante. Assim como o efeito do sorriso também é contagiante. Por quê? Nós temos no nosso cérebro uma região do córtex parental que é responsável por algumas funções. Nele estão os neurônios espelhos. O que é a função dos neurônios espelhos? É justamente essa de captar o que ele vê no ambiente e responder desta forma. Então, se você bocejar, quem está ao seu lado vai bocejar, porque esses neurônios, eles captam aquela imagem e eles refletem da mesma forma. Então, isso é algo muito normal. Muitas pessoas dizem, não entendo por que as pessoas que estão, quando alguém boceja na televisão ou quando alguém boceja perto de mim, eu também entro nesse efeito, porque é um contágio mesmo. Você reflete o que o outro está fazendo. Agora, em relação ao roer de unhas, quando estamos nervosos, ansiosos, existe um tratamento para isso? Bem, aí já é algo mais complexo. Por quê? Porque o roer de unhas é um sintoma relacionado à ansiedade, que é um transtorno. Mas, muitas pessoas, o ato de roer por si só, quando não traz prejuízo à pessoa, é normal. Então, eu simplesmente vou lá roer a unha de vez em quando, uma vez na vida. Tudo bem, ok. Mas, quando eu passo a fazer isso com um certo padrão de comportamento, sempre que eu estou em uma ansiedade, quando eu estou passando por algum problema, e isso começa a me trazer danos, prejuízo à minha saúde, à minha vida como um todo, então passa a ser um distúrbio emocional, que tem que ser tratado. E o ideal é que essa pessoa faça terapia, porque a causa, o sintoma que se apresenta é o roer de unhas. Mas, por trás disso, tem muitos outros aspectos que tem que ser investigado, que tem que ser analisado. Bom, eu acho que você tirou a sua dúvida. O bocejar é contagioso e o roer de unhas, com muita frequência, é um transtorno e tem que ser tratado. Doutora, nosso muito obrigado e vamos esperar a próxima dúvida agora do telespectador. Obrigada a mim, viu?